Olá pessoal, essa é a nossa oitava aula. Nós vamos agora aprender a modificar os objetos, utilizando o painel Modify. Então o lado que a gente clica, muda então. Primeira distância é onde eu vou dar o primeiro clique, segunda distância é onde eu vou dar o segundo clique. Vou dar M e Enter. O que eu vou fazer? Vou fazer em múltiplos. Para fazer essas cópias, nós vamos utilizar o comando Array. Vamos dar um Mirror, para poder espelhar ela. Ele vai espelhar na vertical. Se eu traçar um eixo na vertical, ele vai virar quase todos os comandos do menuzinho Modify. Maravilha? Até na próxima aula. Maravilha? Maravilha? Maravilha?